Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria e as minhas redes sociais estão passando aqui na tela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de organização. E já começo aí com as carnes. Peguei aí um quilo de carne moída patinho que tinha aqui e dividi em vários saquinhos. Dividi em quatro saquinhos, né? Que aí dão quatro refeições. Na verdade, eu acho que carne moída dá mais, né? Depende do que você vai fazer. Se for fazer um molho de carne moída, rende muito, né? Eu acho que rende duas pações cada saquinho se for de molho. Agora, se for de bolinha, almôndega, não rende tanto. Mas aí eu coloquei em quatro saquinhos pra facilitar. E aí eu decido o que eu vou fazer, né? Se eu vou fazer bolinha, se eu vou fazer hambúrguer, kibe, o que eu vou fazer? Só fiz separar em quatro saquinhos mesmo. E foi um quilo de carne moída. Então, cada um deve ter mais ou menos 250 gramas. Aí, gente, eu já pego dois quilos de uma carne aí, que eu acho que foi... Aí eu não lembro qual carne que foi. E aí o cara dividiu em duas peçonas, porque dentro que pediu, na hora eu tava pegando frango. Mas era pra ter pegado fatiado já, pra eu só dividir, né? Em saquinhos. E aí eu fui tentando fazer. Fui cortando assim na lateral. Aí ficou um bife bem pequeno. Eu sei como que corta carne. Só que eu não consigo muito, porque eu tenho medo de cortar meu dedo. Aí eu tentei cortar os bifes mais fininho possível. Aí depois eu corto do jeito certo, tá vendo? Que é tirando os bifes realmente. Mas como a carne era bem grandona, vocês viram que eu dividi ela em vários, né? Eu ajeito na câmera. Então dividi em vários pedaços. Essa carne rendeu muito, dois quilos. Eu conto pra gente, geralmente, dois pedaços de carne pra cada, né? E aí quando fica pequeno, eu boto mais pedaços. E aí fui estragando esse bife. Brincadeira, gente. Eu corto aqui do jeitinho que a gente vai comer, gente. Tudo depois vai pro estômago, tudo fica ótimo, né? E aí cortei esse daí. E depois eu vou dividir em potinhos. Gente, vou baixar pra vocês agora a organização das carnes. Deu bastante. Esse mês eu digo que vai durar mais de um mês. Olha isso. Na verdade, não vou dizer nada, né? Porque do outro mês não deu. Enfim, esse mês a gente comprou nada pra churrasco. Então não comprou assim. Teve umas carnes que ficou, mas pra gente fazer assim, eu e neto mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem duas porções pra fazer frango frito. Né? Bife de frango. É porque como tava congelado, aí só dá pra cortar assim, bem fininho, tá vendo? Aí botei vários, né? Filhazinho de frango assim, ó. Pra tá fritando. Tem duas porções dessa. Carne moída, gente. A gente comprou um quilo e dividiu em quatro porções. Que eu também acho grande. Por exemplo, essa daqui se for pra fazer macarrão com carne moída. Dá pra dividir em dois, não entendeu? Porque rende essas coisas. Aí aqui. Pra estrogonofe. Ou pra fritar frango em cubinho, junto com carne em cubinho. Aí deu três porções. E eu coloquei em saquinhos porque meus potinhos acabaram. Aí vamos lá. De bife. Deu tudo isso aqui, ó. Aqui, na verdade, é uma carne inteira. Que a gente quer fazer no forno. Que nem a gente viu na internet. A gente deixou. Mas dava uma porção também de bife. Ó. Aqui é bife. Bife. Aqui também é bife. Bife também é porque tem uns que tá emboladinho assim, ó. Como é eu que corto, então eu não consigo cortar a tira toda em algumas carnes, né. Essa daqui eu já consegui fazer uma tira maior. Depende de como tá a carne, né. Aqui é bife também. Bife. Esses que estão com mais gordura, a gente faz churrasco. Aí como a gente faz churrasco, a gente faz nefraz, sabe? Ó, esse daqui é bife também. Bife aqui parece pouco pra uma porção, mas tá bem apiladozinho. Bife também. E aqui são dois pedaços de bife pra tá fazendo o churrasco. Ó, depois eu vou contar quantas porções de comida deu, tá? Aí passando pra cá, aqui é tudo frango pra fazer... É frango desfiado. Pra fazer lasanha, pra fazer macarrão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez porções de frango assim, ó. Em pedaços pra tá cozinhando e tá desfiando. Aí vindo pra cá, tem dois frangos. Tem coxa, sobrecoxa. E peito de frango pra tá fazendo frango cozido. Aí tem duas porções. Mas acredito que dê pra gente comer duas vezes, porque o neto não gosta de frango. E aqui tem quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito porções de bife assim, ó. Em tirinhas, tá vendo? Pra gente tá fritando pra comer. Então agora eu vou contar quantas porções de comida deu. Contei, pessoal, e deu 41 porções. E eu vou deixar mais ou menos a média aí de quanto a gente gastou de carne. Porque foi um valor um pouco... não foi muito alto. Mas você dividindo as porções certinhas, você consegue. O valor mais caro aqui foi dois quilos de carne, que foi R$96. Mas de resto, foram quatro peitos de frango, que foi R$18 cada. A sobrecoxa foi R$7, né? E a gente pegou vários bifezinhos que tinham R$10 na plaquinha, R$10 da placa. Então assim, a gente dividiu bastante. E as pessoas comem a gente também, né? Eu falo assim, exageradamente. Sendo que não precisa, né? Então eu divido as porções certinho. Que aí a gente come e não sobra comida. Não sobra comida. Sempre a quantidade certa. E a gente fica satisfeito. Nem lanchar a gente janta. Ô, jantar... Nem lanchar a gente lancha. A gente vai logo pro jantar. E aí come mais uma porção. Entendeu? Então eu acho que vai dar. Porque tem 41 porções. E o mês tem 31 dias. Se bem que tem janta e tal. Mas tem dias que a gente nem janta. Vai assim do dia mesmo. Mas tem bastante carne. Gente, aí comecei a guardar já a carne. Esse mês deu muita coisa. Então acabou que não deu pra organizar bem bonitinho, né? Não ficou tão bonita a organização, não. Mas aí na gaveta eu coloquei os saquinhos. Aí na parte de cima eu coloquei os potes. Mas vocês veem que tem mais saquinhos lá do lado. Ficou um tumultinho assim. Tá? Mas dá pra eu achar de boa aí as coisas. Bom, gente. Aí eu comecei a organizar os frios. Eu peguei o queijo e o presunto que eu comprei a barra. Comprei várias barras de queijo e presunto. Mas eu fiz só uma barra de cada, né? Eu ia colocar inicialmente o queijo de um lado e o presunto do outro. Só que o queijo rendeu mais que o presunto. Então acabou ficando a vasilha toda. Então eu ralei todinho o queijo e coloquei nessa vasilha aí. E depois, né, gente, de ralar o queijo todinho, eu peguei uma vasilha do mesmo tamanho pra colocar o presunto. O presunto não rendeu tanto que nem o queijo, mas deu também, né? E aí eu começo a ralar o presunto. O presunto foi mais fácil de ralar porque o queijo ele acaba derretendo um pouquinho, né? Mas ele tava bem gelado. Mas enfim. Aí agora é só ralar o presunto todinho. E aí depois de tudo ralado, coloquei um papel toalha em cima, né? Pra absorver a umidade, guardei na geladeira. Agora eu já começo a cortar essas outras carnes aí. Que era o bacon, a carne de sertão e a calabresa de feijão. O bacon eu cortei em cubinhos, gente. Pensa que minha mão já tava doendo aí. Cortei mais ou menos grande. Eu acho que eu poderia tá cortando menor um pouquinho. Mas aí se eu precisar menor eu corto, né? E aí cortei o bacon todinho, todinho. Coloquei na vasilha maior que tinha. Porque o bacon tinha maior quantidade. Aí gente, já peguei a calabresa, uma só. E cortei maiores assim. Fui distribuindo em três saquinhos junto com bacon. Né? Que era pra tá fazendo feijão. Aqui nem como feijão direito, né, gente? Mas eu deixei, né? Porque Neto gosta de comer feijão. E aí o resto das duas calabresas eu cortei bem fininha. Em rodelinhas e coloquei na vasilha menor. Porque a gente pode usar pra pizza. Depois eu posso fritar e triturar. Né? Só pra não ocupar tanto espaço na geladeira. E aí eu coloquei no pote, que pra mim fica melhor. E eu acho mais organizado, né? Aí agora a parte da carne de sertão. Eu não dessalguei ela, tá? Porque ia ser muito trabalho. Eu já tava muito cansada. Minha mão tava vermelha. Eu acho que eu mostro pra vocês a minha mão. Aí eu parei um pouquinho pra descansar. E aí toda hora eu trocava de faca. Porque parecia que ficava melhor. E aí eu coloquei um pedacinho de cada. Nos saquinhos de feijão que eu falei pra vocês. E amarrei. Né? Pouca coisa mesmo. Só pra tá dando gosto no feijão. Ainda tem o feijão no congelador. Do primeiro feijão que eu fiz na casa, né? E tem um mês que a gente tá aqui. Não sei nem se vai tá bom. Mas tá no congelador, tá bom. E aí o resto eu cortei tudo em picadinho. Pra tá usando em cuscuz. Pra tá usando em sopado. Em qualquer coisa, gente. Aí cortei ela bem, bem, bem picadinha. Bacon, carne seca e calabresa. Tenho que guardar agora. Tenho que arranjar um espaço no congelador. Nem vai ter espaço aqui. Eu vou ver como é que eu faço aqui. Eu vou ver como é que eu faço aqui. Aí, gente. Comecei a cortar a minha comida favorita, que é bacalhau. Mas pensa num diacho ruim de cortar, viu? Porque eu peguei o mais barato. Porque eu falei que essa feira a gente tentou, né? Pegar as coisas mais baratas pra dar pra pegar mais coisa. E aí eu acabei pegando essa finura de bacalhau. Acho que não vai dar nem pra cozinhar. Gente, e aí foi horrível. Porque tem espinha no meio, né? Aí tá vendo que eu fui meio que descascando ele. Sei lá, gente. Eu faço aí do meu jeito doido mesmo. E aí tentei, tentei. Foi horrível de cortar. Mas no final eu consegui. Aí depois pra fazer é só deixar na água, né? Pra te salgar. E acabei separando em potes. Bom, gente. Separei duas porções de bacalhau. Pra mim e pra neto. Não é que não gosta muito. Então achei que ia dar umas quatro porções. Mentira. Gosta demais. Tu gosta? Não gosta. Eu gosto de moqueca e de peixe. Eu não sou muito chegada. Ah, eu sei que tu não gostaria de bacalhau. Não, bacalhau é muito. Bacalhau é minha comida favorita. Aquela salada que eu faço de bacalhau. Não, aqui é pra fazer bacalhau cozido. Ah, cozido? Ah, acho que eu não comi cozido. Enfim, gente. Bacalhau cozido. E agora eu vou ajeitar essa geladeira bem. Oi, gente. Outro dia aqui. Passando pra encerrar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixar um beijo pra esse tantão de pessoas aqui. Eu acho que tem muita. E espero que vocês tenham gostado da organização da geladeira, das carnes. Ó, agora tá assim, ó. Ó, água na porta. Aqui, tipo, ketchup, essas coisas. Tá vendo? Verdura, fruta, as manteigas aqui. Aqui os refrigerantes. Ficou bem organizadinho, né? Do jeito que deu, porque eu também trabalho com doce. Eita, quase quebra. E o freezer. Ó, aqui tá coisas... Esse aqui, esse aqui, coisas que sobraram do outro mês, né? E aqui ficou, como sempre, né? As besteirinhas. Mocaram o soft pop, sorvete. E aqui tá o bacon, né? Que não coube nas outras gavetas. E aqui tá a carne de sertão. Calabresa. E aqui é tudo carne. E vários mini saquinhos. Então, tem muito, mas se mexer você tem 41. Aqui embaixo tem queijo. Ó. E aqui tem mais saquinhos e mais carne. E mais carne nos potinhos. Que às vezes eles vão caindo aqui, porque escorrega. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.